Acorda Pascual, você já levantou Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu bebê, bom dia meu bebê, bom dia mãe, bom dia pai, pensa mãe, pensa pai Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar, porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia É, já tem que enfrentar o dia, não vai ficar pensando muito não, porque pensar extrapaia o ritmo das coisas Não vai pensar nisso não Aqui, hoje de madrugada, eu dei uma acordada no meio da madrugada assim, sabe aquelas acordadas que você dá no meio da madrugada? Fica meio assim, gente, será que eu tô vivo, tô morto? Onde é que eu tô? Ainda tô no planeta Terra, passei pra outra dimensão, que diabos, o que tá acontecendo? Aí depois, no meio daquele escuridôncio danado assim, você vai... Ah, que merda Toda a mesma merda Ai, ai, ai Tá toda a mesma merda, não mudou nada não Então, aí, eu acordei com a música na cabeça É, a música, aquelas músicas dos tempos de parquim Ela fez o maior sucesso na época Fez, fez grande sucesso Grande sucesso Era música tipo Aquelas Atalaia, né Do Matina A Delícia Matina Era tipo aquelas do A Delícia Matina Aquelas músicas Atalaia Aquelas músicas de parquinho Que, né Tava rodando Lá na... Como é que é? Aquela sombrinha lá Aquelas cadeirinhas É, aquelas cadeirinhas que ficavam amarradas nas correntes de marracachorro Aí, se sentavam naquela cadeirinha É, saia rodando aquele trem Chapéu mexicano Sei lá como é que chamava aquele trem Aí, aquele trem ficava rodando Lá, rodando De vez em quando É, sortavam a corrente cachorro daquela Davam Que procó danado É É, aqueles barquinhos É, aquele barquinho que você pegava Ficava de uma banda A outra pessoa ficava de outra banda Aí, cada um pegava uma ponta de uma corda Uma cordinha ruim Uma cordinha moída Coitado Aquela cordinha moída Que tava ali ralada pra caramba Aí, você puxava de um lado Do outro Puxava do outro Ficava balangando aquele barquinho ali Cinco minutos Acabou cinco minutos Acabou a ficha Vambora Desce Lembra? Pois então Pois então É A música dessa época Mas Marrom menos Aquelas músicas de parquinho Eu falei Ô gente É mesmo, hein Essa música Eu não Desde aquela época Nunca mais ouvi Ela Ela fez um Um sucesso danado E depois desapareceu Música de parquinho Música de parquinho É É A pessoa Você ia lá na Na cabine Né Do sujeito lá É Da Da casinha lá do Do parque Né Do parquinho Né É Era Geralmente Era uma folha de zinco Uma folha de zinco É Aquela 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 coisa Uma folha de zinco Você chegava lá Blá 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 O cara Tava com uma Radiola Lá dentro Pessoal Eu queria oferecer Uma música Eu queria oferecer Uma música É Oferecer uma música Aí Ele anotava lá Que negócio Tá Aí daqui a pouco Você escutava lá No alto falante Do 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 parquinho É O Gustavo De Pedro Pau De Leticesta 220 Vortes Oferece Essa música Para A menina Que está Com a roupa Xadrez Uma saia Xadrez É E está Com a saia Xadrez E uma E uma camisa E uma blusa Banlon Aaaaaa Estreito Doido O cara Está vestida Com a blusa Banlon É Lembra das blusas Banlon É Banlon Está com a blusa Banlon Ele está Oferecendo A música Poxa Aí Lascava Lá na radiola Ó Ó É Aí o O O Mário De Divinópolis Lembrou Lembrou bem Aqui ó Aí chegava Na No Pedaço Da música Aguia Garrava Deixa eu ver Se dá para Aguia Garrava Aguia 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 Aí Agarrou Agarrou O cara Tem que sair Correndo lá Do meio Do parque Que ele estava Coisando A roda Gigante É Ele estava lá Tocando aqui Atrás da Da roda gigante Aí tem que largar lá pra vir empurrar Dá um empurrão na guia Empurra a guia Empurra a guia Empurra a guia Empurra a guia Eita é difícil Meu Deus do céu Nós no parquinho Eita nós no parquinho Eita Ah, esse aqui é o Corana Maria Braga Ana Maria Braga Pra nós deixar de ser besta Pra nós largar de ser besta Bom dia 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 mãe, bom dia pai Bença mãe Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar Agradecer Tomar um cafezinho E deixar de ser besta Não, deixar de ser besta é que é difícil O resto nós até conseguimos Não, deixar de ser besta Não dá É... Por falar nisso aqui O Gustavo Falou Pô Pascoal Faz isso não Eu tô com a patroa aqui Ah, mas pode ser É a sua patroa mesmo Lá no parquinho É a sua patroa Tava lá no parquinho Você Oferecendo música pra ela Ela tá de saia É xadrez E a brusa Banlon Aaaaaaah O Marcelo Martins Nem sabe o que é isso Né Marcelo O que é Blusa Baulã Não, não é baulã Não É banlon Coloca na pesquisa aí Blusa Banlon Era uma blusa de fricas Mulher Cas Mulher Usava naquela época Blusa Banlon Era meio Meio fofo assim Aqui em cima Na parte do Como é que chama? Aqui do Do ombro É Blusa Banlon Eita Aí o O O Mário de Divinópolis E tinha aquela corda A corda do barquinho Né Além de tá Surrada Coitado Era uma corda Encebada Nossa senhora Quanta gente Que não tinha Colocado a mão Já em cima Daquela corda Puxa pra um lado O outro Puxa pro outro Puxa pra lá Puxa pro outro Aaaaaaah Trem difícil Meu Deus do céu A nós no parquinho É É nóis No parquinho É nóis No parquinho Vamos ver Aqui o O Valmir Lá em Juiz de Fora Oh Pascoal Bom dia Te conheci Em Juiz de Fora Na época lá Da 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 E tal Seu amigo Do dinossauro Aaaaaaah Dinossauro Rrrr Dinossauro Rrrr Isso aí é o George Da Da Peppa Pig Dinossauro Rrrr Aaaaaaah Ai ai Bom Hoje é dia de que? Deixa eu ver aqui O O Eduardo De Bom Jardim O Pascoal Provavelmente você tava numa viagem astral Eu tenho isso de vez em quando Mas ainda não tive a oportunidade de uma experiência consciente não Só a teoria É eu também não Só essas viagens assim Já Ouvindo o Gilson Poxa como foi bacana te encontrar de novo É É Muito difícil Fala a verdade Não é muito difícil É Muito difícil Daqui a pouco vamos ver o que? Dia de que que é hoje? Hoje é dia de que? Mas tá bem Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Vamos tomar um café E largar de ser besta Vamos tomar um café E largar de ser besta Tomar um café Nós toma Largar de ser besta Nós não larga Gerardo Arves de Brito Bom dia Gerardo Arves Gerardo Arves de Brito Bom dia pra você Pra turma Ângelo de Santa Luzia Bom dia Santa Luzia Bom dia Santa Luzia Bom dia Quem mais aqui? Ao Altaí do Tijuca Altaí da Cabritinha Altaí da Cabritinha Bom dia pessoal Bom dia pra todo mundo Bom dia Vamos que vamos Vamos que vamos Atrás de mim ninguém não Vamos trabalhar assim mesmo É O Mário de Divinópolis Hoje é dia da cachaça Eita Vai gostar trem É nóis Aqui É Hoje é o dia do agrônomo Hoje é o dia do Fiuza O Fiuza é agrônomo E vamos esperar pra ver se ele se manifesta aqui mais tarde Se ele tá acordado já Se não acordou Se vai acordar Deixa eu ver quem que faz aniversário aqui Que a gente possa A atriz Laura Cardoso É a Laura Cardoso Tudo bem Algumas pessoas se lembram Nem todo mundo É igual a música do Gil Eu sei o que É Nem todo mundo Vai se lembrar É Nesta data foram criados vários territórios no Brasil Por exemplo O Amapá Rio Branco Ponta Porã Iguaçu Iguaporé Através de um decreto-lei Em 13 de setembro de 1943 É 1943 Quem que sobrou desse aí O Amapá tá lá ainda, né Rio Branco Rio Branco é capital do O Rio Branco é capital do Amapá mesmo, né É Rio Branco Ponta Porã Não, Ponta Porã já é em outro lugar É Ah, o fundo de garantia O FGTS Foi instituído em 1966 É 1966 E em 1987 Uma cápsula de Césio Foi retirada do Instituto de Radioterapia Vendida num ferro véi Lembra? Césio 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 E O pior que a gente fala O número do Césio Na verdade não é o Césio É o Fiat É É Não, isso aí é 145 É 145 É O Césio É 145 O Fiat É 147 É porque passa perto Aí não é Aí não é confunde É Ih, esse trem Deu um Deu um quiprocó Danado, né Lembra? Lembra disso? Lembra disso? Rio Branco É Rio Branco É a capital do Acre O território É isso mesmo Ah, é a capital do Acre Do Amapá É Macapá Ah, é Macapá Macapá É Do Amapá Rio Branco É do Do Acre É, isso é um Muito, muito aqui pertinho Eu faço de lembrar Eu não sei por que Ô, pastor O que? Essas músicas de Parquinho Ah Me faz lembrar muito é de Abelinha AGP Pelinha Sabe? Aquelas músicas É, tipo Fugulino Ferreira O Lampião Ah Aí diz o que Que a gente ouvia Naquela época Eita Mulher nova Bonita E carinhosa Os milha voltaram Em 1900 E antigamente Mulher nova Bonita E carinhosa Faz o sujeito Gemer Sem sentir dor Aê E virgulino Cazé do Lampião Fez do coisa E tararau O nananina Nananana É o Mulher nova Bonita E carinhosa Faz o sujeito Gemer Sem sentido Do trem de filha Bom dia Pascualzinho Bom dia Bom dia Amados e queridos Como estão vocês? Como é que você está Pascual? Até amanhã na luta Para a família Todo mundo bem Filhote Está todo mundo bem Graças a Deus Pascualzinho Pascualzinho Posso só te deixar Um abraço bem forte Para vocês Obrigado Obrigado E dizer que eu amo Todos vocês Some não Sem exceção Que todos moram No meu coração Tá bom? Obrigado Um beijo Deus Deus Bençoe Todos vocês Tá bom? E fique com Deus Deus Bençoe Nós Tudo Como diz o Gerardinho Então Deus Bençoe Nós Tudo Logo na vez é, quem quem que tá falando, ah aqui ó, o Fiúza apareceu, o Fiúza apareceu hoje é dia do agrônomo então o que que o agrônomo tem que fazer hoje? Pagar a cerveja pagar a rodada de cerveja pra geral viu Fiúza? É isso mesmo, não adianta querer fugir não, é, hoje é dia de você pagar a rodada de cerveja pra geral Programa do Pascual Volta já Volta você se mudar Eu conheci que era pobre, tinha que acordar cedo pra trabalhar E o que que tá rindo? Quando eu acordei tive meu sonho realizado Ah, é nós teve nosso sonho realizado É, o o Eduardo lá de Bom Jardim é, falou assim é, nós cinco e meia da manhã nós aqui acordado assim, né Pascual? É, ainda bem que eu tô acordado desde as três horas da manhã que quando eu morava no Rio de Janeiro eu acordava ao som de tiro de fuzil Ai, 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 não Não, não é pra rir não, cara Às três horas, às cinco horas da manhã você acordar com um tio de fuzil não é brinquedo não O Torão É bom dia Do que que tamo falando aí? Qual que é a boa? O rumo da prosa? Dá um bom dia pra você primeiro Dá um bom dia pra ele aí Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia pra nós Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Todos os dias nós temos a oportunidade de acordar Agradecer Tomar um cafezinho E deixar de ser besta É, oportunidade até que tem mesmo Mas o problema é deixar É, o Qual que é a boa aí? Qual que é o rumo da prosa? Ô Torão, sinto lhe dizer Mas a prosa não tem rumo Nunca teve rumo à prosa Nunca teve O que que nós já falamos hoje? Hoje já estivemos Falando a respeito da Música de parquinho Parquinho de diversão Né, que esse parquinho de diversão Sem vergonha Que ia perto da casa da gente Aqueles de pobre mesmo É, a música que tava na minha cabeça De madrugada Que é essa aqui, ó Como eu acho bom É, essa música aí É a música de parquinho Aí, tava aqui Lembrando aqueles brinquedos Do parquinho que nós tinha Que era um barquinho Que cada um subia, né Subia dois no barquinho Cada um pegava uma ponta da corda Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? É O Mário de O Mário de Divinópolis Ainda lembrou aqui Que essa corda Era encebada Que era o meu jardim Uma corda suja Encebada Nós garrava Numa ponta da corda E tá Puxa pra um lado Puxa pro outro Ficava balangando Aquele barquinho ali Igual besta Cinco minutos Balangando aquele trem De um lado pro outro É Aí, na cinco minutos O sujeito chegava lá Ó, acabou o tempo aí Acabou o tempo Acabou o tempo Aí a gente descia do barquinho Uma felicidade Ah, meu Deus do céu Ó, vida difícil É nossa, viu? Vida difícil Vida difícil Depois que a gente descia do barquinho Ia procurar uma maçã do amor Pra comprar Lembra da maçã do amor? É Aí pegava a maçã do amor Dava uma mordida nela E Na hora que você Puxava de volta Um dente ficava agarrado Na maçã do amor Ah Um dente agarrado lá Oh, deixa eu te contar O O O tourão aqui, ó É Até o cafezinho aí Nesse bom dia Vai bem Deixar de ser besta Não é fácil, não Ah Deixar de ser besta É O que que é? O O parquinho Que ia lá no bairro Lá em Venda Nova Só tinha Dang E o barquinho Em questão O que que é Dang? O que que é Dang? Dang Tem aquele Aquela cadeirinha Que rodava Igual Igual Uma Uma Como é que fala? Uma Sombrinha Tinha lugar Que chamava Sombrinha Que troço É Que você ficava Rodando É Teve um amigo Um amigo nosso O Ronaldinho Trabalhava lá Num transmissor Da rádio Há uns tempos Atrás É Ele Chapéu chinês É A gente chamava De chapéu chinês Também É Aí Ele Morava lá perto O parquinho Estava Em frente A casa dele Aí uma cadeira Daquela Arrebentou De repente Foi uma pessoa Parar no meio Das bananeiras Lá na casa dele Ele escutou Ele escutou Aquela barulhada Lá na bananeira Aí Saiu ele A mãe dele O pai dele Saiu tudo lá fora Quando veio Tinha uma pessoa Lá no meio Da bananeira A pessoa Tudo Estrupiada A pessoa Tava completamente Estrupiada Lá no meio Das bananeiras Ela tinha saído Desse chapéu chinês Lá É Muito difícil Te contar a verdade É Deixa eu ver Deixa eu ver aqui O Ronaldo De Venda Nova Pascoal Eu estou acordado Desde as 17 horas De ontem É que eu estou trabalhando Ele está Está braiando Está braiando O Fiuza Aqui eu agradeço Pela lembrança Do dia do agrônomo Mas dia 12 de outubro Também é comemorado O nosso dia Mas é isso mesmo Dois dias Do agrônomo O Fiuza Você está muito Metidinho Dois dias Do agrônomo Dois dias Do agrônomo Você está muito Metidinho Para parar Todo metidinho Está igualzinho Está igualzinho Está igualzinho Aquela Saindo do motel Como é que ela chama? A coisa Aquela Que é menina É Aquela Fia de riquinho Fia Fia de rico Como é que ela chama? É Como é que ela saiu do motel? Saiu toda metidinha Ai Meu Deus do céu É Juscelene Do Ah não Instagram O que é isso aqui? Tem explicação isso? Vai Vamos Pera aí Vamos ver aqui Se Se tem Alguma explicação Pera aí Vamos ver Eu aqui Revoltada Engrigrinada Nasci Me criei no nordeste Pisando em bosta de vaca Bosta de boi Bosta de gente Bosta da peste toda Frieira nos dedos Nunca morri Nunca morri Acostumada a comer farinha Arroz recantado Café recantado Farinha com açúcar Escardado Nunca passei mal Vim morar em Minas Gerais Meu povo Eu como farinha Eu fico com bucho Parecendo que estou com Vou parir um menino De 5,8 kg O bucho cheio de nó Se eu tomo café recantado Dá uma caganeira Da peste Não, café recantado Não presta não Dá café do quarto Pro trono Do trono pro quarto Que miséria é isso Será que quando a gente Muda de estado Os organismos da gente As tripas As vermes Sei lá Muda também Porque eu não estou Podendo comer mais Nada meu povo Uma coisa que eu comia Como uma carne gordurosa Um negócio Um toicino Um espeto Uma tripa Né Nada disso me fazia mal Agora Nordestino Com intolerância Farinha É o fim do mundo Olha o bucho Não aguento não Oxi Aqui Não é por nada não Mas se eu fosse Eu não comprava Essa farinha No supermercado não Industrializado Era melhor você pegar Uma mandioca Pega na mandioca Entendeu? Põe a mandioca Para secar Para secar Se for o caso Não precisa não Não precisa não Rala a mandioca Depois você põe ela Para secar E faz a farinha Você mesmo É Não compra industrializado Não Vai rolar não É Eu não posso comer Nem pão Que meu bucho Fica desse tamanho Parece que eu estou Vou parir uma criança De 5,8 kg Para comer pão Você estava acostumada Lá com o O podruto natural Minha filha É Não Não vai não Porque não dá certo Não dá certo Rala a mandioca Que é melhor Você já ralou A mandioca Alguma vez? Rala a mandioca Rala a mandioca Que é melhor Vamos ver aqui O Antônio Marcos De Nova Lima Antônio Marcos Você já ralou Uma mandioca Alguma vez? Bom dia Pascoal Antônio Marcos Nova Lima Bom dia Bom dia para Maria de Betinho Lira no Rio Renata no Landa Torão de Araxá Dani Gil Altair de Cabritinha Cabo Luso Paulo Luz Marcelão da 101 Meu amigo Carlos Boas épocas de Parquinho Você lembrou do Matina E a Piagem Atalaia Nossa grande Matina E Uma música que tocava muito Também na minha época De De criança Pascoal De 10 anos de idade Carlos Santos Não Chores Não Marcou muito aquela época Também Boas lembranças Carlos Santos Não Chores Não Essa Eu nem tenho aqui Na minha Coisa Não tenho que achar Nem ter No Utoba Essa Eu não Não tenho não Carlos Santos Não Chora Patricinha É a Patricinha A Patricinha saiu do motel Isso mesmo Gustavo Obrigado pela lembrança A Patricinha Como é que a Patricinha Saiu do motel Saiu toda metidinha É É igual a Fiúza O Fiúza Dá todo metidinho Hoje É Dois dias De Dia do agrônomo Dois dias Em Minas Em Minas A conversa é outra Segundo o Fiúza Que é agrônomo Aqui É A conversa é outra Evandro Bom dia Pascoal Bom dia Turma Eu brinquei muito Nesse chapéu chinês Você nunca voou No meio de uma bananeira Na casa dos outros Não né Sorte sua Sorte sua Sorte sua Tetorrelô Conte-se É um trem desse Minha filha Café arrequentado Ah é Ela falou do café arrequentado Aqui Café arrequentado Também não presta mesmo não Eu não tomo café arrequentado não Nem Aliás O café é o seguinte Passou o café Tome o café Até no máximo O que? Uma hora Uma hora Uma hora e meia Ainda vai É Depois disso Já não está prestando mais Já não está prestando mais Café tem que ser Sim É por isso que mineiro Vive fazendo café fresco Não Acabei de passar um café aqui agora Vem cá Vamos tomar um cafezinho Vou passar um café novo É porque café tem que ser novo Porque arrequentou o café Hum Eu conheço uma pessoa Eu conheço uma pessoa Que ela pega o café Faz um tantão É Guarda Dentro da vazia de ilumínio E põe dentro da geladeira Depois ele vai tirando aos pouquinhos E vai arrequentando aquilo Ah meu Três dias depois ele está arrequentando aquele café Ah Ah Não Cara Eu tenho azia Só de ver Só de olhar Me dá uma azia Pelo amor de Deus Nossa Não aguento não Trem difícil Aqui ó Falando do café O Gustavo Leticista O Pascoal E tem aquelas velhas Que tem mania de jogar Café Com água E coar de novo Se eu fizer um negócio desse Meu estômago Queima uma semana Sinceramente Não Eu tinha um cara É Um boteco Que era na frente De uma das rádios Que eu trabalhei Que era numa subidinha Assim E tal E aí tinha É Agora para falar Porque não existe mais nada lá Nem Nem a rádio está lá Mas Era o boteco da Irani O boteco da Irani Em frente ao nosso serviço lá Né A rádio que nós trabalhava Isso lá Para as décadas de 80 Fora Ele Pegava O Né O pó de café Fazia o primeiro café De manhã É E aí Depois ele pegava Aquele mesmo café Dava Uma secada nele Esperava ele secar Deixava ele dentro De coisa lá Deixava ele secar Aí passava ele de novo Já saiu um café Mais fraco Mais ruim Mais tudo Meu Deus Era o fim da Irani Era o fim dela Aí ele passava O café outra vez E reaproveitava Aqui o café Depois dava uma secada Reaproveitava Ele e lascava o café Para vender de novo Meu Deus do céu O trem Trem difícil Meu Deus Nós já passamos Cada uma A Marluce Tem aqui as velhas Também que fica tomando Esse café De manhã Até de noite Tem gente Tem gente que enche A garrafa de café De manhã E vai bebendo Aquele trem Até acabar No final da noite Dois litros de café E vai E aquele troço Fica ali Como disse o Fiuz Aqui Esse café Fica cozinhando Ali dentro da garrafa Tem aquele Tem aqui a pior Ainda que é Aquelas Aquelas Aqueles bar Que tem aquela Cafeteira elétrica E o café Vai ficando ali Dentro daquela Cafeteira elétrica Ali Aquele trem Vai cozinhando Vai virando um asfalto Vai virando um asfalto Tem uma hora Que você pode tirar ele Pôr uma cunha de pedreiro Tacar na parede Você reboca a parede Pelo amor de Deus Não O trem O trem vira O troço vira um creme Vira um Deus que me livre Eu hein Não Se eu beber um trem desse Meu estômago Nem queima É igual aquele ácido Do Do oitavo passageiro Do filme Do oitavo passageiro Alien É aquele ácido Que cai no chão Assim Sai derretendo O chão Fura o chão Da nave Prendesse Se eu pegar Meu filho Cair no estômago Sai furando Meu intestino Tudo Vai sair Lá embaixo Direto O Eduardo De Bom Jardim Uma vez Eu tava Com minhas duas filhas Num parquinho Lá em Aparecida De Goiânia Aí a gente foi Na roda gigante Quando a gente Tava lá Né Tava lá em cima Eu vi que a cadeirinha Que a gente Tava sentado Tava amarrada Com Com Arame Começou a ficar bom Começou a ficar bom Tava amarrada Com arame Aí eu gritei Pro cara Que fazia funcionar A roda gigante Eu quero descer Porque minhas filhas Tão com medo E eles E elas falavam assim Tão com medo Não pai Tão com medo Não Vamos continuar Pai Vamos continuar Os molequinhos Não querem nem saber Se tá com arame Vai perder a brincadeira Vai perder a brincadeira De jeito nenhum Não vai Vai não pai Não Não tô com medo Não Ah é muito bom É gente Muito bom Deixa eu ver aqui Quem mais que tá fartando aqui Ah o Antônio Marcos Aqui a música do Como é que é Como é que é o cantor aqui O Não Chore Não Deixa eu ver aqui O Carlos Santos Carlos Santos E a música Não Chore Não Lá do parquinho Do Antônio Marcos Olha aqui ó Antônio Marcos Aqui ó O Aê Antônio Marcos Aê Antônio Marcos Aê Trem difícil Não chora não Não chore não Aqui ó No No 99 Ó No 7262 97262 93 93 O Flávio O Flávio O Pascoal Flávio 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 do Flávio do Flávio Clube Eu te ouvindo aqui direto Te encontrei de novo Que ótimo Um abraço Nossa bicho Flávio você tá a mesma coisa Cara Tá até mais novo Pelo amor de Deus Eu tô Eu tô um bagaço Eu tô novinho Tá zero bala Meu Deus do céu Parabéns pra você Saúde Paz Felicidade E continue escutando nós Muito bom O É O Flávio O Flávio foi muito importante Nessa nossa época O Paulo de Pedro Leopoldo Bom dia Delci Siqueira Bom dia Delci Tudo bem com você Minha filha Nada aborrece Bom dia Pascualito Bom dia Fernando Ferreira Fernando Ferreira Bom dia Bom dia Pascual Bom dia Turma Ótima quarta-feira Pra todo mundo Ô Pascual Tá falando Eu gosto de café Tem um amigo meu aqui Rapaz Chego na casa dele E falo assim Tem um cafezinho Você quer tomar? Quero Mas é de ontem Toda vez que eu vou na casa dele O café dele é de ontem De ontem não quer Não faz um cafezinho novo É difícil Né Pascual É difícil Passa um café novo Aí que mineiro Não bebe café de ontem não Credo Deus me livre Programa do Pascual Volta já Pascual Na medida certa Na medida certa Que a Marlúcio mesmo falou É isso mesmo Quem tava com medo Era você Tava com medo Me cagando Como diz o outro Ô Adriano T2 Das Bandas do Goiás Bom dia Pascual Ouvindo esse Carlos Santos Aí Eu cheguei A seguinte conclusão O Caneta Azul Conseguiu piorar Muito a situação Da música Né Aqui ó O Carlos Santos O Carlos Santos Tem a música Do horóscopo Também ó A música do horóscopo Do Carlos Santos Era ídolo do Antônio Marcos Prefeito de Nova Lima O Antônio Marcos Cadê 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 a música do horóscopo Vai lá Isso é Legitimamente É o Falar nada De nada Esse é Legitimamente Falar o Nada De nada Essa É Pra acabar Essa É Pra acabar Ô Paulo Lúcio Paulo Lúcio Fala comigo Paulo Lúcio Peraí Deixa eu Tirou o Carlos Santos Tirou Fala aí Paulo Lúcio Bom dia Pascual Bom dia Bom dia Na paz Ei Pascual Você está agora de parque E eu tenho uma saudade Deste aí E eu lembro do tempo Que eu enxergava ainda Cara Eu ia Nos parquinhos Tinha aquele Aquele balanço Pés de uma canoa É isso Esse nós estávamos falando dele Esse eu sentava ali E eu lembro direitinho Eu e uma menina A hora que Que ela estava lá no alto Você olhava Dá pra ver Até a cor da calcinha Que isso Paulo Lúcio Ô rapaz Quando fala disso Eu lembro daquela música Do Renato Seus Bruquep Até o fim Porque eu sou daquela época Né Tá jovem com a doce Saudade era Vandeleia Roberto Carlos Paulo Sérgio Gerriane Gerriane Milão Timóteo E outros né Muita saudade mesmo O parquinho é legal Nossa Eu gostava E muito Era muito doido Os parquinhos O Paulo Lúcio Enxergava Ele ia pra lá Pra ver A cor das carcinhas Da mulher Nas barquinhas Aquelas barquinhas Você que subia Na barquinha Né Que pegava Aquela corda Encebada Puxava aquela corda Encebada Pra um lado E pro outro E ficava ali Naquele Naquele Balanga Balanga Oh meu Deus Oh vida sofrida Oh Nós sofria Mas nós divertia Nós sofria Mas nós divertia Muito 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 O Eder Lopes Bom dia Pascoalito Bom dia Tropa Tô aí Atrasado Mas cheguei É Chegou Apareceu O Gustavo De Pedro Deopoldo Essa música aí É de zona Lá da roça Gente Não é brincadeira Não De zona Lá da roça O Marcelo Da 101 Desgramado Da 101 Paco Tá bom Marcelão Pascoalito Fala meu amigo Pascoalito Que é o Desgramado A 101 Falando direto De casa Como diz o outro Por isso que o grito Saiu baixo Você tá doido É senão Acorda a patroa Amigo Meio sumido Mas Meio não Você tá muito sumido Mesmo quando dá Você desapareceu Pai Tô aqui agora No caminho Trocando Terminal de bateria Que a Muriçoca Tá meio Tem hora que pega Tem hora que não pega Então tô trocando Terminal de bateria Pra não poder Carregar Ontem eu descarreguei Macaé Final de semana Foi bruto Feriado Tem que ver o material Que eu aceito Vou passar pra você Daqui a pouco Fiz um costelão Um fogo de chama Fiz sábado Na casa do amigo Ó Cachaça foi brava Foi pesada Tô vendo Manda foto Tô vendo Tô vendo Ótima quarta-feira Um ótimo programa Tá difícil até Pra embalar Tá difícil até Pra embalar Pra falar Aqui Ótima quarta-feira Ótima quarta-feira Ótima quarta-feira Tá viu Tomei Esquenta o cauticano Não deixa ferver Tem lá O dia que eu tomei A menina fez lá Não explicou Mas eu fui fazer Aqui em casa Não deu certo Não tá O dela ficou Excelente Tem que ter as morais E as habilidades Esquenta o cauticano Até sei lá quanto Não deixa ferver E passa direto No pó É Mas nu Mas vai ficar Bão também Viu Só comer não deu certo Não E no parquinho Lá no nosso Lá também Tinha aquela Aquela roleta Sabe O cara Colocava O dinheiro Era cruzeiro Atlético e bolinha Colocava o dinheiro Ali e caía Só no bolinha Ia pra casa Mas naquilo ali Pra falar a verdade Eu não era muito Feio Acho que eu gastei A minha sorte toda Foi na Qtren Na verdade Com jogo de azar Porque eu Dava sorte Caia muito Caia muito No que eu apostava E normalmente Perde mim ali Naquilo Aquela quadrada Que você tava Que aí multiplicava Salvei uns Trocados ali Nas infâncias Pra Comprar chicrete Ploque gigante Comprar Ploque gigante Não E tinha Tinha também Aquela argola De você jogar Em cima de massa De cigarro Não fumava Era menino Pegava aquele Troço Ganhava Pegava a argola E jogava Numa cigarro A argola Era exatamente O tamanho Do massa Cigarro A possibilidade Dela Entrar Espontaneamente Ou seja Você jogando Ela Era Zero É A única Possibilidade Daquela argola Entrar Numa cigarro Era o cara Da barraquinha Pegava lá Enfiava A argola Numa cigarro Pra mostrar Pra você Que entrava Aqui ó Entra Pra mostrar Que entrava Ele colocava Numa cigarro Mas só assim Porque do contrário Não tinha mais Nenhuma possibilidade Que ele entrava Nenhuma E você julgava Aquele troço Que era Menino É Pegava Os Massas Cigarro Pra 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 dar Pro Irmão Mais velho Irmã Mais velha É Era um negócio Difícil demais Meu Deus do céu É Deixa eu tocar Mais uma música Aqui Na Acorda Pascoal Deixa eu põe Põe a Põe a Vinheta Acorda Pascoal Acorda 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 Menino O Cláudio Michelin De Itaúna Eu vou Agora Fazer Um café De macho É Você já Foi lá Acordar Ele É Ele Foi lá Acordar O macho Fazer Um café Pra ele Pra dar Bom De bom Dia Bom Dia Lá Vai dar Bom Dia É O Cabuloso Zé Luiz Bom Dia Nada Aborrece Qual a Comida Mesmo Quando a Tampa Fica Destampada Resposta Vá Tapar É Ele Deve A Garganta Dele Deve Estar Bastante No Saco Hoje Que ele Nem Mandou Gravação Mandou Escrito Porque Deve Estar Com A Garganta No Saco Ô Vander O Pascoal O melhor Nesses Parquinhos Era o Sujeito Do Megafone Era Aquela O Alto Falante Aquela Corneta Aquela Corneta De Médio Naquele Trem E Rodava As Músicas Na Trem Vou Falar É Aquela 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 Corneta Alguém Oferece A Música Charlie Para Moça De Azul Perto Da Barraca De Cachorro Quente Aí Entrava Ah É Tem A Música O Charlie Charlie Tem Eu Tenho Ela Aqui Charlie Que É Essa Aqui Essa Fez Muito Sucesso Na Na Época Não Não é Charlie Brown Não É Charlie Charlie É Como é Que é O nome Do Cantor Ah Charlie Meu Cachorro Tocava No Charlie Deixa eu ver se Tá escrito Errado Aqui Às Vez É Por causa De um L Aqui Ele Some Com o Trem Desaparece Ih Não Charlie Que tem Tem Tá Aqui Tá Agora Tem que achar Em qual Que tá Tá nos Anos Oitenta Ou Nos Anos Setenta Não Acho David Charlie É Charlie Deixa eu ver se Você vai aparecer Aqui Ah Whisky Vai Whisky Então Que é Melhor Whisky David De repente Com o Whisky David Aparece Whisky David Charlie Ô Computador Você tá De sacanagem Comigo Mesmo Né Pô Não tá Querendo Nada Tá Legal Tudo Tudo Bem Tudo Bem Tudo Bem Vou Conversar Não É Não Paga pra lá É Depois Eu Depois Eu Acho Depois Eu Acho Tem Tem No 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 Youtube Eu Acho No Youtube Whisky David Charlie Quer ver Só Só Pra Whisky David Agora Eu Vou Ter Que Achar Whisky David Charlie Original 1978 É Esse Aqui É Do Big Boy Do Big Boy Lá Na Como é Que Chama Na Rádio Na época Mundial Antes Da Mundial Aliás Acho Que Era Antes Da Mundial Ainda Onde Estará O Meu Amigo Charlie Era O Charlie A Música Era Feita Para Um Cachorro E Todo Mundo Achava Que Era Música É Falava De Um Cachorro E E Vou Te Contar Bom Demais Né Era Era Muito Bom Vou Te Contar Uma Verdade Esse O Big Boy Big Boy Big Boy Acorda Pasqual É O Eu Não Terminei De Ver O Recado Aqui Do Vander É Alguém Oferece A Música Charlie Essa Que Eu Acabei De Tocar Para Moça De Azul Perto Da Barraca De Cachorro Quente Perto Da Barraca De Cachorro Quente Era Cachorro Quente É Como é Que é Massando Amor Massando Amor Que mais Que vendia Tinha aquele Pirulito Naquela Tauba Furada Aquela Tauba Furada Aquele Pirulito Que parecia É Um Guarda Chuvinha Aê Pirulito De Guarda Chuvinha Aê Que mais Que mais Que mais Que mais Que mais Que mais Que não comprava Naquela Naquela Que coisa É Que Pirulito Deixa eu Lembrar Aqui Do que Que tinha Nas Barraquinhas Cachorro Quente Era Meio Muito Até Ah Vinho Quente Nossa Mãe Vinho Quente Putz Que Oparal Putz Que Oparal Tinha Gente Que colocava Tinha gente Que chegava A colocar Alho Naquele Troço No Vinho Quente Você Tomava Aquele Trem Depois Tinha Que Sair Correndo Para arrumar Um Lugar No Mato Pelo Amor De Deus Vinho Quente Troçaram Geralmente Era em Julho Né É As Barraquinhas Em julho No meio Das Festas Juninas E tal Comia 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 aquelas Espiga De Meio Assada Na Brasa É Pela Não Eu vou Falar Para vocês Uma Verdade É No Vinho Quente Era Para Acabar Ponche Também Ponche Era Bom Ponche Ponche Era Que Suco Com Pedaço De Maçã E Tinha Uns Que Punha Vinho Também Que Suque Cachaça Cachaça Da pior Que você Podia Ser Mais Barata Aquela Cachaça Mais Barata Mais Ruim Que Tinha Jogava Lá Dentro Ponche Com Pedaço De Maçã E Que Suque Geralmente Era Que Suque De Uva Que Suco De Uva Aí Você Lá Comprava Um Copo Daquele Veneno Tomava Um Copo Daquele Veneno Passava Um Mal Danado Passava A semana Chamando O Juco O dia inteiro Unha Alma Pra Fora Na Outra Semana Você Estava Lá No Parquinho Aí O Vander Está Falando Aqui A Minha Mãe Fazia A gente Prometer Que Não Ia Andar No Dang Né Que É Essa Sombrinha Voadora Lá O chapéu Chinês Aquela Porra É Que Troço De Vezes Saia Centrifugando De Repente Jogava O freguês Lá Na Casa Do Cachaprego E Era Mesmo Eu Lembro Eu Lembro Da História Do Ronaldinho Lá Do Que Foi Parar Lá No Meio Da Bananeira Da Casa O Felipe Da Império Teve Que Dar Uma Dedada No 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 Girassolo Vai Desentupir Ele Falou Que Ele Sumiu Esses dias Sumiu Do Grupo E Tal Porque Ele Estava Até De Atestado Por causa Da jabuticaba Com Goiaba É Aqui No No Grupo Do Programa É Faltou Tem Que Apresentar O Atestado É Esse Grupo Aqui É Sério Já Faltou Tem Que Botar Atestado É 6 35 Deixa eu Ver Aqui O Altair 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 Da Cabritinha Fala Pascoal É Música De Zona Igual Alguém Comentou Aí Eu Acho Música De Zona É No Zidane Magal Olha o Homem Para ser Poêmio É Música De Sobe Desce Lá No Sobe Desce Eu Lembro E Como É Acelerando A Cabrita É Ó Ó Soltando Um Ar No Freio Eita O Alisson De BH Mandou Aqui Na Hora Que Eu Estava Procurando O Charlie Era Whisky David Charlie O Torão O Pascoal O Esses minutos Que eu sumo Aqui É porque Eu estou Correndo Atrás Do Catapião Todo Dia É isso Putz Que O Paral O Catapião Pode também Ser chamado De Jacaré É ou Cometa É Só Pelo Rabo Aí Difícil 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 Essa Vida De Peão Não É Brincadeira Não Agora É Brincadeira Não O Éder Lopes Deixa Eu Ver Aqui Como é Que É A Voz Do Marcelo Da 101 Tá Mais Lenta Do Que A Muriçoca Dele Carregada Esse programa É o mais Eclético Do Planeta Agora Tá Tocando Rock Alguns Minutos Atrás Tava Tocando Musiquinha De Puteiro Do Interior Parabéns Aos Envolvidos Não E não Acabou Não Você Quer Tem Mais Tem Mais Você Quer ver Cadê Ele Cadê Ele Cadê Ele Aqui O Carlos O Carlos E a Dona Baratinha Isso É Música Do Sobe E Desce Dona Baratinha Queria Casar Trem Difícil Esse programa Meu Deus Do Céu Programa Muito Eclético Alexa Desliga O celular De Pascoal Até o Computador Ajuda Menos Você O Gru Que gosta Do Da Música Do Sobe Desce E o Antônio Marcos Também O Antônio Marcos É que deu A ideia Aqui O Pascoal Oi Outra Que tocou Mundo Carlos Santos Também Que era Você O Carlos Santos Que puxou Lambara No Brasil Na época Pascoal Lá para 82 83 Minha tia Quando casou Comprou um disco Daquilo A Lambada Do Piripiri Por causa das meninas Que a gente gostava Na escola Na época Aquela Primeira paixão De 10 anos De idade Criancice É aquela Era o Melô Do Piripiri É o Melô Do Piripiri Era uma Lambada Do Do Carlos Santos Cadê Melô Do Piripiri Piripiri Aqui Melô Do Piripiri Do Carlos Santos Olha Olha só É Meu Fim A coisa Hoje Tá A coisa Hoje Tá Tá Legal Agora Nós já Tocamos Até Barbra Streisand Pra você Ver o Quanto Que É Como Disse O Eder Lopes Aqui Né O Quanto Que Esse Programa É Eclético É Chiclético Principalmente Chiclético Que Depois Garra Também Na cabeça Do Freguês Que o Dia Inteiro Lembrando Você Vai Ver Se Não Vai Lembrar Hoje O Dia Inteiro Da Música Quero Você Quero Você Quero Você Todinha Pra Mim Quero Você Vai Lembrar Dessa Música Quero 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 É um torresmo, uma pinga E uma ficha pra sinuca É meu filho O bicho pegou hoje Deixa eu falar pra você aqui Antônio Marcos, foi você que começou Com o cantor aqui O Marcelo Martins É, o Pascoalito Pode falar a verdade Esse grupo que você fala por aí É só panelinha, né? Panelinha? Aqui não tem panelinha não, rapaz Isso aqui é coisa de Gente doido Isso aqui não tem panelinha Não tem panelinha que é coisa de negro arrumadinho Só pode entrar Aqui não existe panelinha não Coloca o Alisson de BH, o famoso bigodão Fala pra ele pedir, ué Se ele pedir É, a gente coloca A gente só coloca se a pessoa pedir É, não Porque na marra não pode Na marra a gente não coloca não Só se pedir Ai, Pascoal, coloca Aí nós coloca Fala pro Alisson pedir Que aí nós põe, tá bom? Tem panelinha nesse troço aqui Não Só tem que pedir Porque eu não vou Vai colocar gente que nem sabe o que está acontecendo Sem enfiar a gente em grupo Ô bicho, tem uma coisa que dá uma raiva danada Você está tranquilo e sereno na sua vida De repente Alguém não sei das quantas Que colocou você no grupo tal Opa, que colocou no grupo tal escambau Eu não estou querendo entrar no grupo não É É Ô Pascoal Que eu ouvi o cara cantando Já é castigo Agora você e o Fernando cantando Pelo amor de Deus Aí já é tortura Aí não canta mesmo Ô Fernando Não, agora eu vou pôr o Fernando cantando aqui Só de sacanagem Só porque você falou Só porque você reclamou Você reclamou, reclamou, reclamou Canta aí, Fernando Agora tu foi longe, mas Quero você Eu lembrei mais dessa música, Pascoal Isso E o outro rapaz aqui Que eu não sei quem que é É Que não tem o nome Só está o nome da firma dele aqui Da empresa Quero você Essa é boa Minha, meu Pascoal Quero você Quero você Quero você Sequência boa, hein Chão Papinha, hein Tamo junto, Pascoal Eita nóis É Olha lá Ele está digitando ali Deve estar Digitando o nome dele Que ele está Alexandre Ferreira Ah Alexandre Ferreira O Alexandre Ferreira É nóis, meu filho Pascoal E você porque não sabe cantar, né Pascoal É Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Aí, ó Está vendo, O Eder Lopes Você deixa de ser invejoso Você não precisa deixar de ser invejoso Tá É O Felipe Do Império da Beija-Flor Não Império da Beija-Flor Império do Girassol Pascoal Chamar o nosso grupo de panelinha Ah Pelo amor de Deus Nosso grupo é hospício mesmo É hospício mesmo Hospício do mais legítimo, meu filho É Tem que ter alta pra sair do grupo Tem que ter alta Se não tiver alta Não sai do grupo, não Bom dia, Pascoal Hoje é quarta-feira É Hoje é quarta-feira Treze Quem que é o Wagner Costa? É Não é panela, não É caldeirão de doido É Caldeirão de doido Ah Aqui é um hospício purinho É O Cleito Medicona no grupo Ah Sim Aqui ó O Cleito tá pedindo Aí nós vamos mandar o convite pra ele É Que pedir É Não enfia ninguém Na marra Na marra Na marra nós não fazemos não É O Alisson O do bigode É Carne de boi moída é mais saudável no espetinho O Marcelo Martins veio com essa ontem Ah O Marcelo Martins veio com essa Ah tá Não É uma pergunta Carne de boi moída é mais saudável que no espetinho? Ah Você pode colocar ela no espetinho também moída É Como é que Como é que O turco chama de É É Kafta Kafta Acho que é kafta Carne Carne moída no espetinho É Kafta É Aqui ó O Grua mandou aqui ó Pediu A gente coloca Pediu A gente coloca Ó Cleito Pera aí que o Grua tá mandando aqui pra pôr você aqui Tá bom É Aguarda aí só um minutinho O Ed Pascoal bom dia Oi É Coloca esse rapaz no grupo aí que ele tá pedindo e tira o Michelin Ah Hoje ele mandou mensagem aqui pra fazer café Quem quer saber que ele vai fazer café às 6 horas da manhã Quem quer saber Quem quer saber se ele vai fazer café Vamos nós E por hoje Acabou Tudo Programa do Pascual 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 Obrigado.